Tô fios animais Tô fios animais Un azedo Paneta, gente Um azedo é bem azedo? é azedo é azedo tá azedo gente experimento pegar assim tá azedo? tá bem azedo o que? pra fazer ui que frio é muito frio que frio essa lua oi pessoal hoje eu to aqui fazendo milk cheiro nós vamos fazer primeiro vamos botar primeiro leite todo leite ou sem muito leite? só um pouquinho? só um pouquinho vou botar um pouquinho vou botar um pouquinho pra aguar um pouco milk cheiro assim tá bom? mais um pouco vou tampar o leite agora vamos usar o irode eu não consigo abrir é pra que que serve isso? misturar? misturar misturar agora vamos botar um pouquinho é muito, é tudo ou pouco? tudo? botei tudo aqui agora vamos misturar nossa, agora tá meu duro o meu duro é só precisar de morangos e bananas congeladas primeiro são os morangos vamos picar os morangos ou pode assim mesmo? assim mesmo? tudo tudo só assim? um dois três quatro cinco cinco vamos misturar 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 mistura 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 Vamos bater com a balança Não funciona Vamos tentar mais uma vez Não funciona Vamos ter que jogar assim mesmo É duas ou todas? Duas Agora é essa Vamos tocar e vamos misturar Mistura, mistura Vamos ficar essa balança Isso é pra não funcionar Não funciona Vamos ficar Oh meu Deus, não dá pra ficar Pronto Tá bem misturado Tá bom Tá bom Tá no ponto certo Vamos tirar Pode botar um pouquinho dessa Não Só pra deixar bem bom Agora sim Mais um pouco de leite Só pra aguar mais um pouco Porque tem muita banana dura Só mais um carro Pra ficar Vamos morar Vamos sair Agora Vou misturar mais um pouco Porque tem muito leite agora E é bom Misturei já Agora vamos fechar E é Cali E E E Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.